Era uma vez, MC Long e Boy do Charme, Boy do Charme e MC Long É o batidão e o DG Era uma vez Valeu rapaziada de Recife, na voz do MC Long Chapaquente Venho aqui agradecer primeiramente a Deus, entendeu? Segundamente aí a rapaziada de Recife, meu parceiro Boy do Charme A toda rapaziada da equipe de produção nossa que vem me apoiando A GR6, toda a família do Coque, a toda a família da Santa Amaro também Tamo junto, valeu, que Deus abençoe vocês aí grandemente E podem esperar que vai ouvir uma bomba aí Quem tá na voz é o Mano Loy, o Mano Boy É o mundo M, eu sou menino maquinado Eu tô de Megane, sempre bem motorizado E o Recalcado hoje quer curar com nós Quem tá na voz é o Mano Loy, o Mano Boy É o mundo M, eu sou menino maquinado Eu tô de Megane, sempre bem motorizado Valeu rapaziada, aqui é o Boy do Charme na voz Passando aqui primeiramente pra agradecer a Deus Mais um trabalho novo MC Long, Boy do Charme, Boy do Charme MC Long Gravado em Recife, era uma vez Mais um videoclip pesado, hein Agradecer a toda rapaziada da comunidade do Coque É nóis, que Deus abençoe a todos Vamos que vamos Pelo amor, é que a gente se jogou no funk São várias fitas, seguimos adiante Pela melhora da família E as lutas são constantes Rapaziada, queria agradecer aí, ó Todo mundo aí, a energia 100% positiva É isso aí, ó O bagulho foda aí, ó Flip, é todo Boy do Charme MC Long É uma vez A situação total aqui em Recife Agora é uma vez, o nome do VIP Todo mundo aqui, ó Todo mundo aqui, ó Fudeu, hein 1, 2, 3, 1 O bagulho foda É o mundo M, sou menino maquinado Tô de Megane, tamo bem motorizado